Salve, nós somos o Verde Dream of Packs, na área Rombazap Nacional GPS New England Apresentam E é isso aí pessoal, no encontro do campeonato brasileiro entre o melhor ataque e até então a melhor defesa Prevaleceu, infelizmente para nós, mas para o bem do futebol O melhor ataque, mas principalmente porque a melhor defesa, para variar, teve falhas individuais Que comprometeram claramente, diretamente o resultado do jogo Primeiro lance, o gol do Grêmio Foi uma falha terrível do Dodô, que foi de pé mole ali numa dividida Mas foi com um pezinho de moço Porra, dá uma bica, explode aquela merda, caralho Mas foi de pé de moço, a bola sobrou Marcião, você também, cara Você podia ter dado um carrinho de se jogado de cabeça naquela bola Você podia cortar Você foi ali tentar dar um, sei lá, você esperou que o cara fosse te driblar Não sei o que, mas podia ter dado Podia ter cortado aquela bola Bloqueado aquela merda Enfim, uma falha da zaga, primeiro gol E o segundo gol, no momento em que o Henrique Almeida Já estava morto em campo Se arrastando, estava cansado pra caralho Entregou uma bola lá atrás E o Grêmio aproveitou e fez o gol Mas, Curitiba não jogou tão mal Quanto muitos torcedores estão falando Curitiba fez, digamos assim, até que um bom jogo Jogamos contra o melhor time do campeonato Pra mim, o Grêmio, o futebol que o Grêmio vem apresentando Eu vi o jogo, eu estava no Conta Pereira contra o Corinthians E vi pela televisão esse jogo contra o Grêmio E o Grêmio, até então, é o melhor time desse campeonato Jogamos contra o melhor time desse campeonato Na casa desse melhor time E vacilamos duas vezes e perdemos de 2x0 Se você pegar, analisar, pôr na balança Tudo bem que o torcedor Coxa Branca Estava sonhando lá em cima Mas se você pôr na balança Não foi assim um desastre total Se você analisar o Curitiba Nesses últimos 5, 6 jogos Pegou só os times tops do campeonato brasileiro Digamos assim Palmeiras, Bosta Fogo Corinthians e agora o Grêmio O único ponto fora da curva Foi um empate contra o Bahia Aquele jogo contra o Bahia Era jogo pra ter vencido, mas de qualquer jeito De qualquer jeito, mas de qualquer jeito Porra, era jogo pra ter ficado com 3 pontos O único jogo que é ponto fora da curva Foi contra o Bahia Não que o Bahia seja uma merda, time Mas é que o Bahia está num nível abaixo De Palmeiras, Corinthians e Grêmio Caralho, isso é óbvio, porra Então você, torcedor Tenha um pouquinho mais de calma Com o time, tenha um pouquinho mais de paciência De qualquer forma Estamos sem dois dos mais importantes jogadores do elenco Que é o Clever Gladiador E o Anderson, que está machucado E não volta nunca Está encantado, essa porra Agora, o que o STJD fez Na história do Gladiador É... Cara, sério, eu vou comentar aqui Eu já me indignei tanto Com comissão de arbitragem, CBF, Globo Não vai adiantar São um bando de filho de uma puta Punir o cara preventivamente Cara, eu nunca vi isso na vida E aguarde, que eles estão planejando Pode crer que vai vir uma punição exemplar Porque pra variar O Curitiba é o time Que recebe todas as punições exemplares Da porra do futebol brasileiro Caralho, porra Mas enfim, o Curitiba não jogou tão mal Mas precisa rever alguns conceitos Pachetitcher, meu querido Pachetitcher É um técnico maravilhoso O Curitiba Precisa rever alguns conceitos O Henrique Almeida ontem Foi claramente sacrificado Nesse estilo de jogo No final do jogo ali Aquela bola que ele entregou Que seria o segundo gol Dava pra ver que o cara já estava morrendo Não aguentava mais dar um passo pro lado E estava correndo o jogo inteiro Teve um lance que filmou Rolou um lance Que o Henrique Almeida tentou E não deu certo Depois filmou a cara dele Meu, eu fiquei com pena O cara estava com uma cara assim Tipo, desesperado O cara, eu não aguento mais correr Caceta Então, tem que ver Que você está sacrificando O Henrique Almeida Pra Chetitcher Pro leque gol Ficar lá 90 minutos, né Tá foda isso daí Tem que repensar essa situação E domingo Temos o jogo Contra o Cruzeiro Fora as Marias E cara Tem outro resultado Se não é vitória Sei jogadores Eu sei que vocês estão tentando Fazer o melhor Mas puta que pariu Dá pra vocês pararem De falhar ali na zaga Vamos parar de falhar ali atrás Porque a melhor defesa do campeonato Não vai continuar assim Se ficar falhando atrás Caralho Porra E notar que cara Tá foda A gente não tá mais criando Como a gente criava A bola não tá chegando com qualidade Mas cara Se chegar meia bola Tem que meter meio gol Que se foda Caralho Não tem outro resultado Que não seja vitória Domingo contra o Cruzeiro O Cruzeiro não está No patamar de Grêmio De Corinthians E de Palmeiras Se bem o Palmeiras Até não se acertou ainda Mas o Cruzeiro ainda não está Tem potencial Pra ser um dos melhores times Mas ainda não está Então é a chance Dos jogadores Recuperarem O empate Contra o Bahia Que é isso que cagou Com a porra toda Então cara Raça, atitude Eu sei que não tem faltado Mas pra Chititir Vamos pensar Organizar melhor ali o time Porque você tá sacrificando Henrique Almeida E as coisas não tão dando certo Não tão fluindo Se você analisar Que qualquer pessoa Que assistiu o jogo Final do jogo Tava uma correria Uma desorganização Que tava uma zona Aquela porra E não podemos ser assim Curitiba só tá na ponta Da tabela Nem tá mais tanto Porque tava bem organizadinho Tinha um esquema bom E as coisas estavam acontecendo As coisas pararam de acontecer Se nos desorganizamos Casa caiu Porra Então pessoal Não espero nada diferente De vitória do Minho Contra o Cruzeiro E pau no Cossas Maria Do caralho Beleza galera É isso aí Que foi a adrenal facts na área Torcedor Calma Calma Relaxa A gente pegou os piores times Tudo de uma vez Relaxa Que daqui pra frente Eu acho que a tabela Depois do Cruzeiro Vai ficar um pouquinho mais tranquila Pra gente E aí sim Não pode perder ponto Aí não dá pra vacilar Ficar empatando em casa Caralho Porra Fechou Falou Ficar empatando em casa